Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la, e quem perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão morrendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isto? Jesus respondeu, Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, Jesus fala do fim dos tempos. Mas não só do fim dos tempos, a parousia onde o próprio Cristo voltará numa segunda vida para julgar vivos e mortos. Mas ele fala também desse juízo particular, da nossa morte, do momento que nós passaremos para a eternidade. Essa realidade é algo que é muito essencial na nossa vida, porque nós precisamos estar sempre vigilantes para que possamos permanecer firmes na nossa fé. E permanecendo firmes na nossa fé, possamos cada vez mais corresponder os chamados de Deus na nossa vida. Assim, nós estaremos sempre dedicando a nossa vida a esse processo, essa caminhada, esse crescimento espiritual. Por isso que Jesus Cristo, ele fala justamente sobre essa vigilância. E ele vai dizer, quem procura ganhar sua vida, vai perdê-la. E quem perde, vai conservá-la. Ou seja, quem busca os seus próprios prazeres nessa terra, esse vai perder a vida eterna. Mas quem gasta a sua vida nesta terra, na obra de salvação das almas, esse vai conservar a sua vida para a eternidade. Por isso que Jesus Cristo, ele fala de dar dois exemplos do Antigo Testamento. O exemplo de Noé e o exemplo de Ló. Onde esses dois homens com a sua família, eles vão perceber, eles vão ser avisados para com esse fim dos tempos. Para com essa realidade, onde eles que seguem a Deus, precisam sair daquela localidade. Ou, no caso de Noé, que vai vir o dilúvio. E Deus vai realizar uma obra de salvação na vida deles. Nós precisamos, cada vez mais, ter essa consciência. Essa consciência de estar sempre caminhando para a eternidade. E precisamos ser dóceis a esse fim dos tempos. Precisamos ser dóceis em perceber aquilo que é a nossa vida de união com Deus. Para que nós possamos conservar a vida em nós. Porque esses dois homens acolheram a voz de Deus. O chamado de Deus para a sua vida. Para que pudessem realmente realizar em sua vida aquilo que era a vontade de Deus. Mas, nós temos alguns exemplos, principalmente, o exemplo da mulher de Ló. que ela vai desobedecer o mandato de Deus. Porque Deus, Ele fala para que não olhassem para trás. E ela vai olhar para trás e se transformar em estátua de sal. Veja que, naquilo que é a obra de salvação, nós precisamos sempre ter os olhares fixos em Jesus. Porque, quando nós tiramos os olhares fixos de Jesus, nós vamos se dispersando do verdadeiro caminho, da meta final. E vamos perdendo a nossa capacidade de correspondência para com a vontade de Deus. E começamos a fazer somente a nossa vontade. Por isso que, Jesus Cristo também, Ele vai nos dar um outro exemplo. Falando que, dois vão estar na mesma cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Ou seja, porque a salvação é um caminho particular que depende da nossa liberdade de correspondência a esta grande obra de Deus. E quanto mais nós vamos dando esse passo de correspondência à obra de Deus, mais nós teremos essa capacidade de experimentar o reino dos céus já nesta terra. E assim nós vamos conservando em nós a vida eterna. Para que em nossa vida não estejamos cercados de abutres. Ou seja, carregando ou trazendo os demônios junto conosco por conta dos nossos pecados. Mas que nós possamos não ser cadáveres, mas termos a vida plena em Deus já nesta terra. Porque aonde está a vida plena em Deus nesta terra estará também o próprio Deus presente através da nossa vida. E assim nós vamos aprendendo a manifestar aquilo que é a obra de Deus através do nosso testemunho. E vamos aprendendo a perceber os sinais dos tempos que vêm a cada um de nós. Esses sinais dos tempos que Deus vai nos dando indicações para que nós possamos perceber cada vez mais a vontade de Deus sendo realizada no mundo, na criação, na história da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.